A abertura que aconteceu agora há pouco aqui em Brasília, né, secretária Maria Fernanda Coelho, secretária executiva da Secretaria-Geral da Presidência da República, muito bem-vinda mais uma vez. E eu quero começar perguntando, lá em junho, na verdade tem pouquíssimo tempo, né, como foram recebidas essas reivindicações, são 13 eixos, né, no total, muita coisa. Foi a Secretaria-Geral que recebeu e articulou com o restante do governo? Conta pra gente. Bom, boa noite, é uma alegria, né, ter a oportunidade de vivenciar essa experiência, que é a experiência da Marcha das Margaridas. É um processo que é um processo de construção, né, ao longo de quatro anos elas fazem diversas atividades, se mobilizam e trazem essa pauta, né, com 13 eixos prioritários, esse ano foram 13 eixos prioritários e nos apresentam. Então, pela primeira vez, né, inclusive desde o início da marcha, nós tivemos 13 ministros, nove ministras e quatro ministros recebendo essa pauta no Palácio do Planalto. E a partir de então, né, sob a coordenação da Secretaria-Geral da Presidência da República, também com o Ministério das Mulheres e com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, a gente então passa a fazer um diálogo interministerial, para que os ministérios possam observar quais são as demandas que estão naqueles eixos e a gente possa construir, então, um caderno de respostas, que justamente será amanhã, né, entregue pelo presidente Lula às Margaridas. E que eixos são esses, secretários? O que a senhora pode detalhar aí para a gente? Como que o governo está trabalhando para atender as demandas das Margaridas? Olha, o lema dessa sétima marcha é pela reconstrução do Brasil e pelo bem viver. E tem uma coisa muito bonita que elas falam, que é assim, a gente não quer primeiro reconstruir o Brasil, depois o bem viver, não, a gente quer fazer a reconstrução do Brasil já com o bem viver. Então, isso prevê, né, diversos temas. Então, você tem os eixos da saúde, da educação, da moradia, do acesso, da reforma agrária, do acesso à assistência técnica e extensão rural, né, e esses eixos todos, a questão da mudança climática também para elas é muito importante, então, a sustentabilidade, a questão ambiental. E você tem, né, a própria segurança, a luta, o Ministério das Mulheres, né, o pacto contra as violências, o feminicídio, mais mulheres no poder. Então, elas fazem todo um processo de construção que tem tudo a ver com a vida, né, das mulheres das florestas, das águas, né, e do campo. Então, esse processo, ele vem, essas temáticas, elas são distribuídas entre os ministérios, então, o que é afeto a cada um dos ministérios, a gente encaminha e, recebendo essa resposta, se constrói, então, esse caderno de resposta, lembrando, né, que essa é uma pauta por quatro anos, é por todo o mandato, então, você tem respostas que vão, ou atendimento às demandas que vão acontecer no ano 2023, 2024, 2025 e 2026, porque é uma construção, né, é uma construção que, se você observa o passado, várias das formulações e das propostas que as margaridas trouxeram, o governo respondeu, exceto, evidentemente, em 2019, onde, no momento em que elas sequer foram recebidas. É um momento importante de retomada da voz dessas mulheres, né, secretária, eu vejo que a senhora está aí caracterizada com a margarida, a cor lilás é a cor do movimento ou é por causa do agosto lilás? Não, tem o agosto lilás, mas a cor lilás é a cor, né, vamos dizer assim, que elas elegem, né, e a margarida, né, como já foi dito na própria reportagem, em homenagem à margarida Maria Alves, né, uma grande lutadora, uma mulher que, né, há décadas passadas, ela foi, durante 12 anos, presidenta do sindicato, né, dos trabalhadores, e a cor lilás, então, é a cor, né, que é considerada um símbolo das margaridas, além, claro, da própria margarida. E a margarida foi uma mulher de vanguarda, né, Lá em 1983, ela já morria por essa causa, né, trágico, mas acabou inspirando aí todas essas trabalhadoras. E essa articulação não parou ali naqueles 13 ministérios que receberam a carta, né, secretária? Ela se expandiu aí para todo o governo? Conta pra gente. Olha, isso foi uma coisa realmente surpreendente, porque nós tivemos a resposta de 27 ministérios, né, os 13 recepcionários, os 13 ministros, a pauta era mais ampla, e a gente foi percebendo que, como nós temos, né, várias atividades que elas se articulam, né, por exemplo, você tem o tema dos quintais produtivos, das cisternas, da produção, né, então, 27 ministérios responderam essa pauta. Então, de fato, acho que amanhã, né, o presidente Lula fará essa entrega e com respostas, assim, muito positivas e muito estruturantes para a luta das margaridas, que é a luta pelo bem viver. A marcha, né, que acontece nesses dois dias, é a coroação de um processo que já vem de algum tempo aí, né, neste ano. A senhora mencionou aí esse caderno de respostas, que é uma coisa que o governo elaborou, então, nesse diálogo com os ministérios. Dá para dizer que, assim, já tem muitas ações concretas, ações, assim, para colocar em ação já de imediato, a partir dessas respostas? Olha, a gente dá para dizer, inclusive, que no processo, né, desde o início do governo do presidente Lula, onde ele retomou as políticas públicas, né, com mais médicos, com a moradia, com a moradia, com a documentação da trabalhadora rural, com o próprio lançamento, né, do Pronaf, do PA, das compras públicas, muita coisa já está, né, em processo já de resposta e de atendimento a essas demandas. Mas, de fato, a gente tem, inclusive, várias ações, e acho que amanhã nós vamos ter a oportunidade, né, de conhecer muitas delas, como os decretos, as portarias, né, que os ministérios formularam para que pudesse, né, dar concretude a essas demandas. Talvez a senhora não possa antecipar as coisas, né, mas dá para dar uma ideiazinha, assim, do que vem aí, de uma ação, por exemplo? Olha, eu não posso antecipar, mas eu posso dizer que amanhã, eu tenho certeza que o jornal, ele vai sair aqui com anúncios, assim, que são anúncios muito, muito potentes, porque esses anúncios têm a ver, né, com a dignidade, com a inclusão, né, como foi citada pela própria ministra, né, com a própria, a família da trabalhadora rural, da quilombola, ribeirinha, pescadoras, marisqueiras. Então, essa ampla, né, essa ampla diversidade, né, que eu diria que é a grande pujança, que a marcha das margaridas, ela demonstra, eu acho que a gente vai ter amanhã, então, acho que o presidente Lula vai ter uma oportunidade, nesse momento, né, em nome de todas as ministras e ministros do governo, de fazer a apresentação dessa pauta. Vamos deixar, então, para o presidente anunciar, Roberto. E, secretária, qual a importância da participação da sociedade como um todo, né, não só das margaridas, nesse processo de construção, né, de melhorar as políticas públicas, vocês da secretaria-geral estão aí, desde o início do ano, com o PPA participativo, agora com a juventude, inclusive, nos discursos de abertura, eu estava vendo que as agricultoras querem que a juventude permaneça no campo, né, então, qual a importância da sociedade nesse processo? Olha, o tema da participação social é o eixo central, né, que foi da demanda do presidente Lula para a Secretaria-Geral da Presidência da República. E a Marcha das Margaridas, assim como você citou também o PPA participativo, tivemos os diálogos amazônicos agora, que antecederam a cúpula da Amazônia, essa Semana da Juventude, que é uma semana bastante longa, mas que tem demonstrado, né, a importância de você ter o tema da participação social, ele tem uma centralidade nesse processo, porque as margaridas, né, por meio das suas articulações nos estados, nas suas regiões, nos municípios e nos territórios, elas possibilitam exatamente que a gente perceba da importância de que é você ter uma articulação, né, dessas mulheres, dessas mulheres que estão aí na luta e que estão propondo e formulando políticas públicas para que o governo dê respostas. Que esse mecanismo da formulação, né, do acompanhamento, né, e da proposição de políticas públicas é a grande, vamos dizer assim, a grande inovação, né, a grande sacada mesmo do processo da marcha, né. É um trabalho proativo, não é só reclamar que não tem, é fazer acontecer, né. Ao contrário, quatro anos, elas passam esses quatro anos formulando, percebendo, fazendo rodas de conversa, rodas de diálogo, seminários, oficinas, e isso termina com o caderno, né, que nos é apresentado com os treze eixos. É justamente essa maior participação popular que garante a efetividade das políticas que vão surgir desse processo, né. É, e garante a efetividade e garante ainda mais, garante que as pessoas percebam que, pra que a gente tenha um governo democrático, plural, inclusivo, a participação social, ele é um eixo estruturante. Sem dúvida. E pra gente encerrar, expectativas pra amanhã, né, a gente já tá aí pensando como serão essas respostas, a senhora vai participar desde cedinho da marcha, como é que tá a agenda de amanhã? Bom, a agenda de amanhã, elas começam muito cedo, né, elas começam de madrugada, se organizam, então elas vão marchar do parque da cidade e se deslocam até a esplanada dos ministérios. Nesse momento, então, tem um palco instalado, né, na qual a coordenação, né, dos três ministros, o ministro Márcio Macedo, a ministra Cida Gonçalves e o ministro Paulo Teixeira, estarão lá, porque foi a... esses três ministérios coordenaram, então, o processo, né, exatamente desse caderno de respostas e a gente vai ter o momento, então, né, de que o presidente fará essa fala, né, com a entrega, inclusive, física do caderno. Secretária Maria Fernanda Coelho, muito obrigado pela sua presença aqui no Brasil em Dia e que seja um sucesso aí a finalização da Marcha das Margaridas. Obrigada e volte sempre aqui com novas informações, secretária. Obrigada, foi uma alegria e um prazer.